E aí pessoal, eu aqui de novo Pessoal, eu estou dando a vocês aí O novo medicamento caseiro Medicamento não, esfoliante caseiro aliás Que é aqui com bicarbonato de sódio Aspirina Bicarbonato de sódio Aquele aspirina, pode ser aspirina ou pode ser aquele A.S. infantil E sabonete líquido Beleza? A gente vai pegar o aspirina Vamos tirar tudo do saquinho aqui E vamos colocar na bacia para a gente poder Tá fazendo o pózinho dele Beleza? Pronto pessoal, depois de eu ter tirado as asas As aspirinazinha do papelzinho Eu vou machucar Por que essa aspirina pessoal? Essa aspirina aqui ela tem aço sales Tanto limpa a pele como faz esfoliante E clareia também Beleza? Aí a gente agora vamos pegar e vamos Pegar esse nelson aqui ó Para a gente poder machucar A gente vai pegar aqui pessoal Vai pisar esse aqui todinho ó Esses comprimentosinho A.S. infantil Pode ser a aspirina também Não tem problema Eu peguei ali ó Dez comprimidinhos Ali vem no dez comprimidinhos Daquela A.S. infantil Que ela é meio fraquinha Aquela aspirina você pode Pegar três comprimidinhos Pegar e tá batendo assim ó Até virar o pózinho Agora tá ficando aqui ó Essa receitinha aqui é super Simples e fácil de fazer Depois de pisar Vira o pózinho ó Depois do pózinho Vocês vêm aqui com Bicarbonato de sódio Acrescenta aqui ó Ó Esse Esse bicarbonato pessoal A gente tem uma As micropartículas Ele vai servir como esfoliante E clareamento na pele Você já viu Você já viu Que clareia os dentes também né Como clareia os dentes E clareia a pele também Beleza Vou colocar mais um pouquinho aqui Tá bom Depois Depois por último A gente vem com o sabonete sem líquido Pega o sabonete líquido e coloca aqui dentro Depois de dentro você Vem e mexe com a colherzinha Ou pode mexer com o dedo mesmo Porque você vai usar na mesma hora né Vocês vêm aqui ó Mas o ideal é com a colherzinha Beleza pessoal Vocês misturam bem ó Ele tem umas micropartículas dentro Fica dentro ó Dá pra sentir na hora que você tá mexendo aqui ó Aqui eu preferi mexer com o dedo Mas pode mexer com a colherzinha também Não tem problema não Dá uma misturinha bem ó Ele vai ficar meio escumado Por causa do Bicarbonato Aqui é mais do caseiro mesmo pessoal Vem lá Depois de misturar Vocês vêm aqui ó Coloca na pele Vocês podem sentir que ele é meio Meio áspero E tem as micropartículas Pra tá Esfoliando a pele Limpando Clareando E esfoliando a pele Aí ó Aí que fica Resetinha básica aí Fácil de fazer Não tem complicação nenhuma Só leva aspirina Que tem as salas no meio O bicarbonato De sódio E o sabinete líquido Beleza galera Se você gostou da dica aí Se puder se inscrever no canal Deixar um joinha pra nós aí Agora Eu vou usar esse produto Na pele aqui Vamos banhar ali E aproveite Já esfoli a pele Beleza Se você gostou do vídeo aí Deixa já um joinha Pra nós aí Estou agradecendo Valeu galera Tudo bom pra vocês Diz Tchau 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 Obrigado.